E se o mundo girar, e se Deus abençoar, de lá fora eu vou passar O serviço arrumar, com uma nova pote pá Prometido no silêncio, nossa vida vai mudar A Patrícia vai querer voltar, e o mundo sujo vai querer colar Só que aí não vai costar, só que aí não vai costar E tudo vai se encaixar, no seu devido lugar O Dão Girou, Deus abençoou, e nossos sonhos se realizou Na Saza do Aneto Raro, olha onde nós chegou O Dão Girou, Deus abençoou, e nossos sonhos se realizou Na Saza do nosso modelo, lá na mídia estourou Desfilando de bobo, no meu pé só putinou Jacareca e morte de ouro E no meu pescoço, ai, 3K de ouro E no meu pescoço, ai, 3K de ouro De nós tá diferente, mas a humildade é sempre Pico quer bater de frete, saiu com a orelha quiete Não tô entendendo mais nada, pros bó e o tapa na cara Pra aliviar sua dor, nós daquela barulhada Patrícia mercenária comigo na humanidade